Galera testada, o nosso nordeste agora começou a ficar seco, você está doido, a nossa região aqui ela fica seco por último das últimas. Cuida, vamos lá na caixa de Francisco Saponês, bora lá. Mique! 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 Pensa! Deus abençoe meu filho! Veio hoje foi! Vim ou não vim? É! Diga a história! Eu tenho uma visita na caixão hoje! Você fez! Fiz uma visita! Fiz! Vai ter um povo lá domingo junto do Mia e o povo né? Não acredito que tu fosse incomodar os hóspedes! Me diz uma coisa! Você só vai num canto se for chamado! Não é Alan? Só vai num canto se for chamado! Tu fosse! Os hóspedes chegaram! Conversar! Tu não sabe conversar! Só conversa! Tu não sabe conversar! O menino tá bom sua esposa! Tá bom! Graças a Deus! Vem trazer um dinheirinho aí e eu fui! Vim ou não vim! Você trabalhou aqui e por acaso! Você trabalhou aqui e por acaso! Alan! O que é que o Francisco inventa? O que é que o Francisco inventa? Não tem que o Francisco fazer negócio nesse trator não! O Francisco não sabe o que é dinheiro não! Dinheiro não! O Francisco não sabe o que é dinheiro não! Dinheiro não! O Francisco não sabe o que é dinheiro não! O Francisco não é de ninguém não! Isso mesmo! O Francisco não sabe o que é dinheiro não Alan! O Francisco não sabe o que é dinheiro não! O Francisco não sabe o que é dinheiro não! O que é negócio né Alan! O Francisco não sabe o que é negócio! O Francisco não sabe o que é negócio! Cri vergonha na sua cara que é melhor! Cri vergonha na sua cara! Cri vergonha na sua cara! Quatro anos. Quatro anos. Alain, a loja é aberta? É aberta. Como melhorou? Tem a loja aberta ou não é? É ou não é? Como melhorou? Melhorou ou não melhorou? Reperou mais. Recomperou. Recomperou mais, né? Não tem custo desse trator que você não sabe o que é dinheiro não. Venda esse trator? Venda que eu dou uma pizza. Que eu dou uma pizza. Chega aqui. Cadê o trator, Francisco? Cadê o trator, Francisco? Você não trator, pô? Porque você tem um trator ainda. Isso aí foi caro, Francisco. Isso daí foi caro? Isso não foi barato não, Alain. Isso aí é pra fazer um bicho desse. Pra fazer um bicho desse. Custou dinheiro. Custou dinheiro. Trabalho de graça, Alain. Trabalho de graça, Alain. Pra fazer. Doze milhão. E o homem que fez do teu dinheiro foi? O meu dinheiro, né? Que filhasse, qual foi eu pra pagar? Eu não posso pagar o trator do homem. Mas também, graças a Deus, você zerou a vida. Você não tem nenhum sonho. Você não tem que pedir trator de ninguém, né Alain? Não tem que pedir trator de ninguém mais. Filadélvus tem o dele pra precisão dele, né Alain? Filadélvus tem o dele pra precisão dele. Sim. Vamos comer pastel hoje em sala lá. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado hoje, né? O comércio. Sabe quem serve que tá aí, né? Tem. Sabe que eu vou. O bola de fogo. Vem trazer o dinheiro foi? Vim ou não vim? Vem depois eu vou cuidar tudo. Dizer o que, meu filho? Dizer isso. Como você tá? Mas foi o que o Mano de Erro disse. Diz que vocês pesaram. Diz que você tá famoso. Não precisa falar dizendo aí, sabe? Quem? O Mano de Erro diz. O Mano de Erro diz. Vai perguntar dele. Porque o Mano de Erro dá nada a ninguém, Alain. Eu não acredito não que ele disse isso. Ele disse que eu sou empresário. Ele disse que eu sou empresário. Sim. Sabe o que ele disse? Sim. Pra vender minha casa. Duvido. Pega a minha casa e vender. Se você vender, vai fazer outra. Vai fazer outra. Vai fazer outra. Não. Aquele bicho. Por isso que eu não gosto daquele bicho. Sim. Sabe o que ele disse? Sim. Diz que você é pesado. Vai pedir na Alain. Vai você pedir. Vai você pedir. Vai você pedir. Eu não tô de esmola pra pedir dinheiro de ninguém, não. Isso mesmo. Alexsana, tá em casa? Tá em casa. Cadê as macaxeiras que você trouxe? Não. Eu não trouxe nada não de macaxeira. Eu não trouxe nada não. Eu não lhe prometi nada. Por que você não vai arrancar? Por que você não vai arrancar? Deixa de preguiça. Olha. Quando eu vim aqui, eu tenho negócio, né? Só vem aqui se eu tiver negócio. Olha. Vem essa revista urbos. Não é de macho não? Por que tu quer revista? Pra que tu quer revista de macho? Só quer revista de milhares. Olha. Olha. Marte de milhares. Marte de milhares. Olha. Essa boca bonita. Tá. Cabo já. Cabo. Acabou. Tá fazendo o piso. Tá fazendo o piso. Olha, mas já terminou? Terminou. Aí vai morar ali, é? Cício mora ali, né? Eita. Todo mundo gosta de eu, né? Todo mundo gosta, meu filho. É o Bola de Fogo, né? É o Bola de Fogo. E olha uma revista, ó. Tu fizesse o que hoje, Francisco? Oi? Tu fizesse o que hoje? Eu e volto pra isso. Caminhando? Sim. Fazendo caminhada? Sim. Aí tu chegasse lá e tinha um monte de gente, era? Tem muita gente de ouro na casa. Só tem muita gente aqui. Sim. Tu fizesse coisas, muito. Tu fizesse coisas. Tu tá lá. Eles vieram rezar, visse? Eles vieram fazer o que a lã... Rezar. Rezar onde? Ali na Cardeira, ó. Rezar com uma, não. Rezar rezando, agradecendo a Deus a vida. Não, eles vieram dormir aí, não foi? Você reza com uma? Rezando, Alain. Ele vieram dormir aí, não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Não foi. Tocar cola pra colar um negócio a saponha. Eu esqueci, irmão. Por que tu tuxa essa, não? Tu é doido e esqueci dessa cola, velho, irmão. Quantas e amanhã? Amanhã? Sim. Daqui passado eu trago essa filha da mãe. Traga amanhã a cola pra colar? Amanhã? Sim. Eu vou ver a sanfona, eu vou ver. Vá. Eu vou ver a sanfona. Pra tocar uma sanfoninha pra nós? Pra animar o dia? Eu vou ver a sanfona, velho. Vai. Ah, tá aqui. Caramba, galera. Já esqueci de novo dessa bendita, rapaz. Você vê uma abinha aqui, velho. Beba. Tocar cola. Truxa ou não trouxe? Olha. Vou colocar um negócio a ver. Galera, já esqueci de novo dessa cola de Francisco, rapaz. Toda vez que eu venho eu me esqueço dessa cola. Diz que é pra colar um botão ali. Pra trazer. Pra trazer. Pega a sanfona pra dar isso tá boa. Pega a sanfona, Francisco. Pega a sanfona, Francisco. Pega a sanfona, Francisco. Eu quero que você futuca essa sanfona, Francisco. Eu pego essa sanfona e vendo? E dou a regi Vilate ainda. Pega. Olha. Lá vem, já vem, cabichona. Agora vai tocar pra nós. Não quer dinheiro, não. Você não tem que tá futucando nada. Você não sabe o que é dinheiro. Vou colar esse botão lá. Sim. Tu traz a cola? Trago ou não trago? Só tinha essa. Só tinha essa. Onde é que tem mais? Onde é que tem mais? Deixa de por pra lá, pra casa dele. Fica na tua casa, né? Isso mesmo. Você não perdeu nada ali. Você não perdeu nada ali. Você não tem negócio ali, né? Você não tem negócio ali. Eu vou pagar umas por favor, né? A regi Vilate. Pagar ele. Pague. Pague. Ajunte dinheiro pra você ir pra festa. Ô, não. Pra pagar a regi. Bola de fogo, né? Bola de fogo, hein? É. Olha, galera. Quer ir com bola de fogo, ué. Vai. Toca pra ver o nego chique. Vai colar essa aqui, ó. Cola ou não cola? Trago ou não trago? Eu sonhei que era logo doixo pro cara na vida. Eu tava doido nessa vida, hein? Acabou. Tá. Vai. 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 Taca a cara, taca a cara feia. Aí. Eu gosto de ver que é bom, né? Bom. Olha só tinha essa por que, hein? Só tinha essa. O que é que tá sabido? Tá sabido, graças a Deus. Olha que você não faz as coisas. Alex, você não faz as coisas? faz vai pego de chiquinha tá bom, não tá? tá boa vai trazer a cola pra colar? trago ou não trago? eu esqueci foi tem muita gente na rua gente feio gente feio da rua vai tá dançou tá dançou é olha a fartura aí galera olha a fartura aqui é a fartura meu filho pedi uma coisa meu filho tá frilinho tô na minha casa né sim tá frilinho meu filho tá frilinho me diga que aquilo ali é grande né aquilo ali é grande vai longe é ou não é boa não vou vai vai quem mais gosta tá aqui vai pode ir vai com respeito vai com respeito Tá dando som, tá? Tá dando som? Tá dando som. Olha, eu rei que tocava nela. Tocava ou não tocava? Porque ele me deu. Que é aquele que você tocava nela? Ele me deu. Ele me deu. Ó, já lhe dela. Zé lhe dela. Eu quero que você acabe com ela, viu? Quero que você acabe com ela, vá. É. Taca a cara, taca a cara, feio. Tem duas. Tem duas. Vai, vai. Nego de chiquinha, caca a cara, taca a cara, feia. Eita, tocador, vó da mulher. Farra ou não faz? Vim ou não vim? Botar dinheiro, oi? Botaram ou não botaram? Taca a cola, taca a cola, viu? Eita, eu tava comendo a comida de siriri, ó. Tá comendo a comida de siriri, esse cachorro. Sai, siriri. Sai, Diego. Siriri ficou manso? É. Vai. Taca a cara, taca a cara, feia. Nego de chiquinha. Vai. TTT, tt, 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 vai. Vou colar isso aqui, você quer a cola? Trago ou não trago? Vai. TTT, tt, 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 pelo pai. Ah. Tt, 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 tt. Ei. Eita, tocador vó. Você tá doido, menino. Manda um abraço pro povo, Carolambida. Um abraço pro povo. Um abraço, galera. Vai dar a geacola? Traga ou não traz? Tamo junto. O polo é inteiro? É inteiro.